Música Essa obra tem o principal objetivo de desafogar o trânsito e ampliar ali a velocidade operacional do transporte coletivo. Então ela é a sequência do elevado, é essa obra, o elevado da Rondão que nós fizemos, agora é essa obra com o recurso do pró-transporte. Então já é recurso carimbado. Já começamos ali o trabalho de desvio de trânsito, nós estamos usando a rua Icaraí e a Carioca, essas ruas vão ficar funcionando como binário, o que é isso? Uma vai e a outra vem, fazendo as vezes da município, que vai estar com o trânsito liberado apenas para os moradores lindeir a obra. Música